Só galera, antes de começar o vídeo aqui, eu vou deixar aí um recadinho, tá cheio agora aí de link, cupom de desconto, cupom da Electrolux, cupom da Nike, às vezes não tem nada a ver com o meu canal, tá? Mas tem desconto aí, às vezes você tá afim de comprar outra coisa, tá afim de comprar, tem aí, tá? Tem link da maioria dos meus produtos, os produtos meus não, né? Desculpa, das coisas que eu falo no canal, então dá essa força aí, se quiser ajudar o canal indiretamente, é só clicar no link, comprar aí o que você tá precisando, você já me ajuda indiretamente, olha, e melhor, hein? Pode deixar um valeu demais pra ajudar o canal. Do mais, falou, já volta aí. Galerinha, beleza? Deixa eu ficar mais pra cá porque tem um paflon ali, estoura a luz. Seguinte, nem já fazia um vídeo sobre isso hoje não, mas cara, tava terrível aqui, né? Vou virar aqui a câmera rapidinho pra mostrar. Pera aí, deixa eu virar aqui meu, minha luz que eu comprei agora, tô me dando trabalho. Seguinte, eu tenho a minha lava e seca aqui, ó, da Electrolux, top, tem 10 anos que eu tô nessa brincadeira com essa bichinha aqui, que já fiz um monte de vídeo aqui, já fiz trocando aqui solenoide, essas coisas, abrindo aqui, aqui tá até podre aqui de tanto sabão, enfim. O que eu quero mostrar sobre esse carinha aqui, né, que é a parte de lava e seca. Bem, e essa época do ano, tá chovendo pra caramba, e muito tempo que eu não uso, a gente usa, mas moro em Brasólia, Brasólia, tem dois, tem dois tipos de clima, você sai, tá um sol da porra, volta chovendo pra caralho. Basicamente isso. E essa época do ano, chove pra um caramba, né, e não seca roupa nenhuma, então vamos usar a secadora, tem pra isso, né? Então, beleza. Aí, muitos anos, nunca abri isso aqui, né, primeira vez. Eu já até fiz aqui, tá? Mas é muito simples, vai tirar os parafusos, eu aconselho uma parafusadeirinha, tá? Que é parafuso pra caramba, parafuso aqui, 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 aqui eu tirei daqui, ó, mas nem precisava. Aqui é o motorzinho, tá? É... o motor é tipo um ventilador quente, tá? E ela sopa pra cá, ela pega o ar de lá, né, o ar quente que tá vindo da máquina, o sistema é esse, tá? Tem a tubulação, tá? A tubulação vem lá de baixo, lá de baixão mesmo. E sobe pra cá, ela puxa, joga de novo o ar quente e fica fazendo esse ciclo de ar quente, né, pra... Pra fazer. Cara, o que eu tirei de sujeira não foi brincadeira, eu vou tirar aqui, já tá aberto, agora tá limpo. Tá? Isso aqui tava impregnado, impregnado, eu não consegui abrir pra cá, ó. Essa peça aqui é muito complicada, muito... os caras colocam o parafuso muito... muito forte, é um torque muito forte, muito difícil abrir essa peça, tá? Vai tentando colocar a mão aqui, limpar de um lado, limpar do outro, mas essa peça aqui não tava tão suja não. Agora, essa e esse tubo aqui, cara, vou mostrar o que eu tirei aqui. Parecia tubo de esgoto, tá? Eu tirei bem isso aqui, ó. Eu até coloquei na sacolinha. Tava aqui, que eu fui lavando o duto aqui. Cara, que nojo. Né? Tirei bem... Uma roupa de esgoto aqui, tá vendo? Sabe? Aquela meleca ali de pluma, de coisa molhada. E dá um cheiro insuportável quando você coloca pra secar. Mas é insuportável mesmo, um cheiro de esgoto podre, tá? Porque ela pega a saída, né? E joga de novo pra cima. E fica esse ciclo de... De... Cheiro de esgoto, tá? É um esgoto, assim, aquele cheiro de esgoto, céu aberto, um troço quente. E a sua roupa sai com cheiro de esgoto, tá? Então fica a dicasinha. Assim, eu acho... Agora eu vou conversar aqui, virando aqui de frente. Dá um pause. Conversando numa boa... É... Olha, chega, tem sujeira aqui no meu olho. Tanta sujeira que eu mexi ali. Mas é muita sujeira, tá? E... É um negócio simples de fazer. Não dá muito trabalho, não. Se você tiver as manhas de mexer aí, de desparafusar, basicamente é isso. É desparafusar, não ter muito nojo e limpar, tá? Dá pra fazer em casa. Se você tiver as mães, se não tiver, eu aconselho chamar um técnico, tá? É... Hoje essas máquinas estão muito caras, essas laves secas. Então você tem basicamente três opções. Primeiro, chamar um técnico. Segundo, é... Comprar uma nova que tá aí no olho da cara. E terceiro, né? Colocar a mão na massa e fazer você mesmo, né? E assim, dá pra fazer. Dá pra fazer. Não é tão difícil, não. Tá? Eu não sei o quanto que o técnico cobareia pra ir na sua casa fazer essa limpezinha básica. Mas eu acho que essas máquinas aí, pelo menos a minha aqui, já tem uns dez anos. E deve ter muitas aí na... Dessa versão dela, da Samsung, de outras marcas também, que tá chegando nessa casa aí. É uma manutenção que eu deveria ter feito há muitos anos atrás. Só que sou... Igual vocês também. Vai deixando até ficar com cheiro de esgoto a roupa, né? E tava um negócio insuportável. Insuportável, assim. A máquina não parava um minuto cheirosa. Eu sempre tava fedendo, fazia lavagem. Achava que... Que a lavagem que eu tava fazendo tava limpando. Tava nada. Tava uma plasteca ali, cara. E é muito. Muita coisa. Talvez a sua esteja melhor, talvez a esteja pior, tá? Então fica a dicasinha aí, tá bom? É... Do mais é só isso. Não se esqueça. Tá? De se inscrever no canal. Deixar o like, gostinha. Do mais. Valeu, obrigado. Falou! Deixar o like, gostinha.